Oi gente, fazendo aqui mais um vídeo com vocês, mas antes não esqueça de deixar o joinha no vídeo que é importante, de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá? Esse vídeo é a pedido de uma pessoa que me pediu para mostrar como tirar o calcador dessa máquina, né? No caso dela, eu queria colocar outro calcador. O calcador dessa máquina, ele não é removível essa parte, né? Porque existe calcador igual esse aqui, que é da Facilita Premium. Esse calcador aqui da Facilita Premium, ele é removível, entendeu? Ele sai essa parte de baixo da de cima, né? O calcador, ele é duas partes, aqui a parte de baixo e aqui a parte que vai aqui na máquina, né? E o calcador dessa máquina aqui, gente, ela não é removível essa parte, entendeu? Você tem que trocar, você tem que tirar esse parafuso aqui, ó, viu? Tira esse parafuso, distorce pra lá, pra tirar, ó. Então, distorce, esse é com a mão mesmo que a gente tira, porque ele não tem onde colocar a chave de fenda. Então, é com a mão. Primeiro, vamos levantar o pé calcador aqui, ó, pra poder tirar isso daqui, né? Entendeu? Aqui na lateral é onde vai o parafuso, viu? Aqui, ó, nessa lateral é onde vai o parafuso. Você vê que ele é um calcador inteiriço, não é partido, meu já tá uma bosta, tenho que trocar, porque olha só a bagaceira, tá todo enferrujado, né? Mas eu não tenho outro calcador dessa máquina, tá, gente? Eu só tenho esse calcador, que ele é de zigue-zague. Você vê que ele tem um arrasgo grande, né? Porque ele é para zigue-zague, mas eu faço tudo com ele, costura reta, zigue-zague, os pontos de bordado, tudo dá pra fazer com esse, né? Mas eu tenho que trocar, porque, gente, olha, quando o calcador tá nessa situação aqui, ó, fica horrível pra costurar, porque ele tá enferrujado, como vocês podem ver, tá? Então, ele não desliza no pano. Isso aqui é que eu tenho que tomar vergonha na cara e trocar mesmo, comprar outro. Então, pra colocar o calcador... Aí, você tá vendo a raste aqui, né? Você vai e coloca, ó, dessa forma, ó. Coloca o calcador dessa forma, com essa partezinha aqui, ó. Com essa partezinha aqui, pra raste. Assim, viu? Você segura ele aqui, ó, e o parafuso vai aqui, tá? Ó, onde eu tô batendo com o dedo, viu? Você coloca dessa forma, sustenta aqui, ó. Viu? Com a mão. E com a outra, você pega o parafuso. Introduz aqui no orifício. E acocha para o seu lado, tá bom? Acocha assim, ó. Assim. Pra seu... O lado que você tá sentada, você acocha. Viu? E assim tá colocado. Como eu falei, esse pezinho aqui, né? Ele é engatado nessa rastezinha aqui. Pode comprar essa partezinha só aqui, tá? E colocar na máquina e comprar vários pezinhos, só essa parte, separado, né? E aí, ele tem um ferrinho aqui, como eu mostrei. E você vem com essa garra e engata bem no centro desse ferrinho, ó. Pressiona assim. E empurra o calcador um pouquinho pra trás, assim, ó. Isso porque eu tô fazendo na mão, tá, gente? Empurra o calcador um pouquinho pra trás, sustentando essa parte aqui pra frente. Mas se for na máquina, né? Se você colocar isso aqui na máquina, não precisa fazer o que eu tô fazendo, né? Vou aproveitar e mostrar logo, né? Tirar esse aqui, que é o normal dela. E aí, eu vou colocar essa partezinha aqui no mesmo lugar, né? Do outro, ó. E como eu mostrei, ele tem a garrinha, né? E aqui tem o ferrinho no meio aqui, né? Bem aqui no centro, né? Nós vamos colocar o calcador aqui embaixo da garrinha, dessa garrinha aqui da raste, né? E aí, a gente vai baixar o... Baixar, né? A parte da racha aqui da máquina, ó. De forma que ele bata, engate em cima do ferrinho. E agora, a gente dá uma levantadinha bem aqui na ponta do calcador, ó. Você pega e dá uma levantadinha, assim, uma pressãozinha pra cima, ó. Pra ele ir pra trás, pra ele engatar, ó. Porque, às vezes, quando a raste tá meio relaxada, né? Ele engata. Ó. Aí, ele já entrou, né? Ó. Então, tem gente que fala que o pé, quando levanta aqui, ó, tá soltando, né? O pezinho. Ou ele não tá engatado direito, ou então a rastezinha já relaxou, né? Ou o ferrinho dessa parte aqui. Entendeu? Então, é assim. É aqui que troca o pezinho calcador dessa máquina e de qualquer máquina que seja parecido com esse aqui. É a mesma coisa. Tudo é aqui, ó. Viu? Aí, você tem que apertar bem, assim, para o seu rumo aqui, ó. Para o pezinho não soltar na hora que você estiver costurando e quebrar a agulha, né? Então, gente, é uma dica mais que eu quero dar para vocês. Para vocês manterem um pedacinho de retalho, assim, ó, debaixo do calcador da sua máquina, quando você não estiver costurando, né? Porque se você deixa assim, sem tecido, né? Ele vai entrando muita poeira aqui nos dentinhos da sua máquina. Mesmo sua máquina estando coberta, entra poeira, né? Então, para evitar, de qualquer jeito entra, né? Mas para evitar um pouco, ó, deixar um retalhinho assim, né? Pressionar, porque evita um pouco mais de entrar poeira nos dentinhos da costura, tá bom? Então, eu não sou técnica, como eu já falei muitas vezes, eu sou somente uma pessoa que gosta de máquina, tá? Que fico vendo, procurando ver como é que funciona, mas eu não sou técnica, gente. Eu procuro ajudar a maneira daquilo que eu sei, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E até!